21 anos de idade eu me caso com um rapaz que era um pequeno empresário da cidade, que tem uma história muito linda também. E os meus pais foram no meu casamento para não ficar feio para a sociedade, porque até então eles também não conversavam comigo ainda, pelo fato de eu ter me apaixonado em Jesus. Meu casamento então, meus pais foram. Um ano de casada eu fico grávida e tive um aborto de três meses. Passa um tempo, fico grávida de novo, outro aborto eu tive. Descobriu que eu tinha falta de progesterone, que não conseguia engravidar, nem segurar gestação alguma sem remédio para engravidar. Então eu tomo remédio, fico grávida novamente e com oito meses de gestação, justamente no dia que eu completo 24 anos de idade, nasce a minha primeira filha, Letícia, branquinha dos olhos azuis como pai, linda. A minha mãe ainda era muito longe de mim, os meus pais não se aproximavam de mim pelo fato de eu estar apaixonado em Deus. E eu me lembro que a minha mãe então foi ao hospital porque era a primeira neta que havia chegado na casa. E neto quebranta muito o coração dos nossos avós, dos pais, né? Mamãe foi no hospital e eu me lembro que eu pensei assim, que coisa boa, que bom que a minha mãe veio aqui agora me ver, ver a netinha, né? E eu lembro que quando a minha mãe chegou, passaram uns dez minutos, pediram a minha menina, a enfermeira me pediu a neném para dar banho na neném e me devolver para me ter alta. A minha mãe então sai do quarto, chama a minha mãe, entrega a neném, passa um pouquinho e a minha mãe sai do quarto, chamaram também meu marido e eu fiquei sozinha. E eu ainda falei assim para Deus, que bom que nada teve que acontecer porque a minha mãe agora voltou a falar comigo. E ela simplesmente se negava a falar comigo. E eu me lembro que naquele momento então, entra no meu quarto a chefe da pediatria do Hospital da Mulher em Goiânia. Aquela chefe da pediatria começou a acalentar as minhas mãos como ia me dar alguma notícia. Ela disse, mãe, mãezinha, acabou de acontecer uma fatalidade. A sua filha acabou de cair do braço da enfermeira e veio a óbito. Minha primeira filha, aquela do braço da enfermeira e veio a óbito. É muito fácil você levar um bebê para casa, mas você levar um caixão é muito difícil, minha querida. Mas eu queria fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, lembra que a minha mãe me falava que eu ia perder um filho como ela havia me perdido para Deus? E eu fazia uma oração que Deus fizesse o que fosse preciso para encontrar o coração da minha família e se revelar a eles. A minha mãe não falava comigo, isso me doía muito. Quando então eu recebo a notícia, a minha mãe já havia recebido a notícia na porta do hospital. A minha mãe sobe às escadarias do hospital, entra no quarto e começa a gritar, filha me perdoa. Filha, eu queria que você tivesse perdido um filho para as drogas, para o mundo lá fora, mas não nessa fatalidade. A minha mãe começa a abraçar as minhas pernas, beijar as minhas pernas. Mas foi a primeira vez que eu ouvi a minha mãe dizer que me amava. Foi a primeira vez que ela me deu colo. Foi a primeira vez que a minha mãe teve tempo de dizer que eu era especial e importante para ela. Foi a primeira vez que ela pôde ouvir porque eu havia escolhido caminhar com Jesus. E houve então ali um momento de restauração, de perdão entre eu e minha mãe. Os meus pais voltaram a falar comigo. Eu mandei fazer um exame do corpo da minha filha porque eu já tinha tido alguns abortos. Trinta dias depois de ter o laudo do exame, eu descobri que a minha filha havia nascido sem cálcio e sem glicose. A Letícia jamais iria andar e teria convulsões simultâneas. E a minha médica fala para mim, adota um filho porque você não pode mais ser mãe. Mesmo com os remédios, sua filha veio com problema. E eu disse que eu acreditava num Deus capaz de mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa sorte. Um ano depois eu dei à luz a uma criança linda, perfeita e sadia chamada Angélica. Faz 11 anos, mês que vem. Três anos depois dei à luz a Annelise, tem oito anos hoje. Mas três anos dei à luz ao Cirino Júnior. Todos perfeitos e sadios. Se eu acabasse aqui a minha história, você já poderia dizer que esse Deus é maravilhoso. Eu fui impedida de fazer faculdade porque eu apaixonei em Jesus. Eu lembro que eu escutava uma frase muito comum, que eu ia casar com um pé rapado e com um zé ninguém. Com um homem sem futuro porque não existiam pessoas prósperas no meio que eu convivia. Me casei com meu esposo, ele era um pequeno empresário de fato. Veio o plano real naquela época, os meus pais perderam tudo. A minha irmã que doutorou na Itália, foi trabalhar, não deu conta de exercer a profissão dela. Os meus irmãos todos ficaram desestruturados junto com os meus pais. E Deus levanta o meu marido com grande prosperidade. Deus começou a honrar um rapaz que até hoje tem a quarta série colegial. E é considerado o maior empresário no ramo de carro no estado de Goiás. Deus começou a honrar o meu esposo de uma forma sobrenatural. Eu que não era, não tive como me formar, fazer o meu curso superior. Comecei então a pedir a Deus que me ensinasse a mexer com o nosso ramo de atividade. Então comecei a trabalhar com carro com meu marido. Hoje nós temos um grupo de quatro empresas de carro. Temos uma fábrica que eu desenho, sonho com os modelos das roupas, acordo e desenho e fabrico. Tenho uma grife com o meu nome. E como se não bastasse, comecei a fazer programa de televisão falando de Deus. Falando de como sai de crise. Falando de como superamos os momentos difíceis da vida. E aí, autodidata ainda, Deus achou que não estava bom, me fez virar escritora. Tenho 35 livros escritos, 7 deles editados. E sou presidente também de uma ONG chamada Mulheres que Fazem a Diferença. Eu pude entender algo na minha vida. Que quando a gente acha que a gente não é ninguém. E que não tem como mais resolver a nossa história. Existe um Deus capaz de fazer um milagre na sua vida. Existe um Deus capaz de mudar toda a sua história. Para terminar, os meus pais, quando perderam tudo, vieram trabalhar para nós. Meu pai trabalhou como meu motorista há muito tempo. Agora eu dei um caminhão para ele trabalhar na cidade do interior, cuidando de frete. A minha mãe é a chefe da minha fábrica. Os meus irmãos, um tempo, trabalharam conosco. Todos eles vieram trabalhar conosco. Deus, meu pai, um dia chorando, me disse. Um dia eu te disse que Deus mudasse a sua história. Mas eu não imaginava que eu fazia parte dela. E eu quero dizer uma frase para você. Dentro do nosso tema. A pessoa que é covarde, ela não tenta fazer nada na vida. O fracassado, ele não termina. E o vencedor não desiste. Você nasceu para vencer.